Música Adorando o Rei do Universo Terra e Céus, plantar o seu amor Todo cedo, grande e máximo recho Louve ao dominador Todos juntos o louvemos Grande Salvador e Redentor Todos o louvemos Rejo o dominador Adorai o anjos poderosos Vós que sua glória contentais Conseguidos já vitoriosos Graças em bem e mais Todos juntos o louvemos Grande Salvador e Redentor Todos o louvemos Rejo o dominador Sol e lua, coros estelares Sua majestade anunciar Estes grandes, centros de milhares O seu poder mostrar Todos juntos o louvemos Grande Salvador e Redentor Todos o louvemos Rejo o dominador Ventos, chuvas, raios, trovoadas Rejo o dominador Revelando o nome do Criador Vós que sua glória contentais Rejo o dominador Ventos, chuvas, raios, trovo e lua, coros estelares 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 Ventos, chuvas, 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 trovo e lua, coros estelares Legenda Adriana Zanotto